Isso é a rodovia da FGAMAL, trabalha para o todo. Agora... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Avisa que vai ser pior agora. Avisa que vai ser pior. Vai ser pior. Tome daquê. Tome.